A ideia é fechar bons negócios que sejam vantajosos para a comunidade. Servidores e defensores públicos estão a postos nos próximos meses para oferecer orientação jurídica e conduzir as negociações. Quem tem saldo devedor pode colocar o seu financiamento, que tal o seu financiamento, com descontos que vão a 65%. Quem tem dívida, está com débito em atraso, pode colocar essas dívidas em dias, com descontos que vão a 55%, podendo pagar, aí vai diminuindo o desconto até 36 vezes. Além disso, é possível realizar a regularização da titularidade dos contratos. O Departamento Municipal de Habitação tem 107 empreendimentos, como este em Porto Alegre, onde vivem mais de 36 mil famílias. Só que 14 mil mutuários, aqueles que fizeram financiamento para conquistar a casa própria, estão inadimplentes. Quando nós vivemos hoje um momento como vivemos de enorme dificuldade de conseguir gerar novos empreendimentos, construções, nós precisamos regularizar as que nós temos. Até porque as famílias têm também o direito de progredir, de avançar. Então, tendo o imóvel em seu nome, ele consegue negociar também com mais facilidade, se for o caso, para pegar e se deslocar, mudar para outra região. E essa questão, nós falamos das 36 mil famílias, isso é muito importante, porque o imóvel no teu nome garante também o direito dos teus filhos, dos seus herdeiros nesse caminho. Os primeiros moradores a serem contemplados com o projeto são os do residencial Guapuruvu, no bairro Rubem Berta, zona norte da cidade. O atendimento estará disponível até sábado, na Escola Municipal João Antônio Sate, das nove da manhã às cinco da tarde. Em março, nós vamos estar no loteamento Cristiano Kramer, lá na zona sul de Porto Alegre, ali na estrada Cristiano Kramer, e depois vamos pelos outros 105 loteamentos que faltam. Agora, é importante deixar claro que pode-se procurar também o DEMAB, ali na Princesa Isabel, número 1115, e fazer essa negociação.